Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Demi Motos. Pessoal, tá começando uma série nova de vídeos que se chama Demi Responde, galera, pra tirar a dúvida de todos os meus inscritos que faz várias perguntas e comentários e às vezes eu não posso responder e aqui eu vou conseguir responder e gerar conteúdo para vocês, ajudando várias pessoas, não só uma pessoa nos comentários. Vamos lá, como é que funciona? Você que tem uma curiosidade, você vai lá nos comentários e pergunta ou até mesmo faz igual muitas pessoas fazem, fica até melhor porque no Instagram vai ser mandado no direct e eu vou ver com mais facilidade porque aqui no YouTube tem muitas mensagens, muitos comentários, né? Pra quem não sabe, eu tenho Instagram, viu pessoal? E o meu Instagram é DemiMotos2017, é só ir lá, clicar em seguir e deixar sua mensagem lá no direct que provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo. E galera, o vídeo de hoje foi mandado pelo meu amigo Rafael Sampaio de Minas Gerais. Ele tem uma loja de material de construção e ele tava falando pra mim que já botou muitas motos lá na oficina dele, na oficina, ó, na loja de material de construção dele e não aguentaram o rojão porque é pra puxar uma carrocinha e acaba que elas vão e fumaça fácil, dá vários problemas porque não aguenta o rojão, porque puxar saco de cimento, lajota, é serviço pesado. E ele me perguntou qual é a melhor moto para trabalho, qual é a moto que aguenta mesmo o rojão. E galera, eu vou falar pra vocês qual é a melhor moto para se trabalhar, pra se meter o cacete, botar peso, botar mesmo pra trabalhar, judiar. E vou explicar pra vocês o porquê que ela é a melhor moto, pessoal. Não vou só falar, ah, é Moto X e não explicar. Tem que explicar porquê que ela é a melhor moto. Vamos lá, sem mais rodeios, vou falar pra vocês que a melhor moto para trabalhar se chama Titan 2000 a 2004 e Fan 125 2005 a 2008. A famosa varetada, a botinha que tem as varetas, né galera? Pra quem não sabe, aquele motor é um motor indestrutivo. Obviamente, se você judiar demais, ele vai dar problema. Mas ao contrário de outros motores, igual o motor da Titan 150 e outras motos, que se você der uma aceleradazinha mais forte, ela vai fumaçar ou vai dar barulho. A Titan 2000, a Titan varetada, né? Ela não dá este problema, ela aguenta mesmo, pessoal. Muitos dos meus clientes que tem aqui por perto, que tem casa de material de construção, até mesmo tem uma casa de ração pra carregar peso. Eles tinham motos, ela trazia a crime direto, né? E eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, porque se fosse outro, ela iria falar Não, essa daí mesmo é a moto, pode usar a 150, que essa é a moto. Porque tava dando manutenção pra mim, mas eu dei uma dica bacana. Eu fui e falei, cara, troca essa sua moto aí, um Titan 2000, um Fan 125 2008 pra baixo, porque essa é a moto que aguenta. Eles trocaram até hoje, eles me agradecem muito, porque parou de dar tanta manutenção. Obviamente vai ter manutenção, mas não igual a Titan 150 ou outras motos. E muitos de vocês vão me falar, ah, Demi, tu tá sendo injusto, tem a Titan 99 também, que é varetada, Titan 99 pra baixo. Galera, quem tem Titan 99 sabe, 99 é a moto que aguenta bastante, mas ela tem um defeito sincrônico, que quem tem a Titan 99 sabe qual é. Qual é, pessoal? É o famoso vazamento na mesa, pessoal. Pense num vazamentozinho que incomoda. Quem tem Titan 99 pra baixo sabe. Você dá um arregaço mais forte, começa a pingadeira, começa a se mijar todinha. Por isso que eu não aconselho a Titan 99 pra baixo. Porque uma moto que vai ser botada pra carregar muito peso, obviamente vai forçar muito o motor. Se forçar o motor, acaba que começa vazamento na mesa. Que, galera, é simples. Titan 99 não aguenta sem vazar. Porque, ao contrário da Titan 2000, a Titan 2000, o magneto dela, ele é banhado a óleo. Ele é ao redor da carcaça do motor, do lado esquerdo, que é do lado do magneto, né, que tem o estator. Ele é com junta, ou seja, roda no óleo. A junta vai em pé de dar vazamento. Já a Titan 99, ao contrário da Titan 2000, ele é um motor que roda a seco. Ele não roda com óleo no magneto. O magneto roda a seco. Acaba que tem a tampa, né, tem a tampa, mas ela não é uma tampa que roda com óleo. Aí acaba que o que impede de vazar o óleo são alguns pequenos oringues, que são os anelos em vez da ação, e um retentor. E, com os tempos, aqueles oringues, ele começa a ressecar e começa a deixar vazar óleo. Aí começa aquela pingadeira. E tem um retentor também do virabrequim, que com os tempos ele começa a ressecar. A Demi, mas na Titan 2000 não tem, não? Galera, tem, mas quando ele resseca e estraga, o óleo vaza, né, mas já tá banhado o óleo mesmo, não tem como derramar. Porque ele tá selado com a junta, ao contrário da Titan 99. Por isso que eu aconselho a vocês a usar a Titan 2000 a 2425 e a Fan 125 2005 a 2008. Não vai usar a 2009 de antes, não, porque ela não aguenta também, não. Mas o motor corrente de comando, se o óleo baixa um pouquinho, acaba que começa a dar barulho. Então o motor foi feito pra você ter mais um pouco de zelo, andar na maciota. Já esses motores varetados aí pra baixo, pessoal, é meter cacete. Pode meter que aguenta. Claro, espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo. Deixa aí nos comentários aí se gostou ou não. Que toda crítica é bem-vinda, viu? Tanto as críticas que são, críticas dizendo, ah, ficou bom, ah, ficou, não ficou legal, ficou, faltou algo. Críticas construtivas sempre são bem-vindas aqui no canal. Agora se eu ia xingar, não dá certo não, né? Continuando. Galera, como eu falei, se você tem sua dúvida, manda lá uma mensagem lá no Instagram. É DemirMotos2017, que provavelmente vai ser o tema do próximo vídeo aqui do canal. Valeu, galera! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos pra ajudar cada vez mais pessoas a entender sobre motos. Valeu, pessoal!